Época de fim de ano e todo mundo quer passar as festas de roupa nova. E para descomplicar esse processo de compras, trouxemos ela que entende bastante de moda, Bárbara Anjos. Conta pra gente se é possível encontrar roupa bacana sem gastar muito. É possível sim, Thay. Hoje a gente separou alguns looks aqui, pra todo mundo passar a virada do ano e as festas de fim de ano no estilo e sem gastar muito. No Natal, Barbie, tem a questão do vermelho. Todo mundo quer passar o Natal de vermelho. Por quê? Porque o vermelho, desde o início, traz essa ideia de compaixão, de sentimento, de amor, que é o verdadeiro sentido do Natal. Então muita gente associou essa cor à data e desde então é como se fosse regra, tradição, usar vermelho nas festas de fim de ano no Natal. Outras cores entraram nessa tradição e a gente pode hoje mesclar o vermelho com o dourado, por exemplo, o branco, o prata e dá pra fazer uma mesclagem meio bacana. Pronto, bacana. Então agora mostra pra gente as dicas do look para o Natal. Pronto, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Temos aqui agora o nosso primeiro look para o Natal. Bárbara, conta pra gente um pouco sobre a escolha desse look. Bom, esse look misturou duas tendências que estão em alta desde a metade do ano, mais ou menos, que é o poá e o top faixa. Quem acompanha as redes sociais tá percebendo bastante que esses dois modelos usados juntos ou separadamente têm feito bastante sucesso. Então aqui a gente trouxe aquela brincadeira do Natal, que é o vermelho, como a gente explicou no início da matéria, na estampa poá. E também ela tem essa decidinha que mostra um pouquinho da perna. Já dá pra fazer uma brincadeirinha, brincar com a sensualidade também. E pra compor, um top faixa na cor branca, que combina com tudo, e também dá aquela quebrada no vermelho. Então vamos, esse foi o primeiro look, vamos para os próximos, né? Bom, então agora vamos montar o segundo look para o Natal. Vamos agora para a escolha do segundo look. Bárbara, conta pra gente por que da escolha desse look. Bom, esse look eu trouxe pra quem tem outra opção, né? É uma outra opção pra quem já vai fugir das festas de Natal em casa, já vai pra um lugar mais alternativo, pra uma social, pra uma festa de empresa, por exemplo, uma fraternização. Então é um vestido mais arrumadinho. Ele traz a transparência, que é uma coisa que está bem em alta também no verão. Inclusive a gente vai mostrar um pouco mais sobre os looks de Réveillon, que vem em alta transparência. Ele traz esses detalhes, esses recortes em transparência. A bainha também, nesse formato, tá em alta. O decote TV também traz a questão de sofisticação, deixando o lado sensual, mas com a sofisticação que você pode ir pra qualquer lugar, pra qualquer confraternização, e não vai fazer peito. Já temos então duas dicas para o Natal. Vamos agora para as dicas do Réveillon. Temos aqui então a nossa primeira dica para o Réveillon. Bárbara, por que branco? Todo mundo quer usar branco. Conta pra gente por que a cor branca. Bom, a gente já começa com o clássico, né? Branco, longo, transparente, que é o que a gente falou aqui agora. O branco já é uma tradição também. O branco simboliza paz, que é o desejo mundial. Todo mundo deseja paz na virada do ano. Só que isso foi desmistificando, né? Hoje a gente já vê muito mais cor na praia, a gente já vê muito mais cor no Réveillon. E a gente vai mostrar um pouquinho disso também daqui a pouco. Mas vamos falar desse primeiro look. A gente trouxe um branco, longo, clássico, como eu disse. No final ele vem com a barra transparente, que está se usando muito. Principalmente para quem vai passar o Réveillon na praia. Que é uma coisa mais leve, que pouco lá e sete ondinhas seque rápido. Então está aqui a nossa barra transparente. Ele vem com essa sainha também, que é um pouco mais comportada. O início ele imita um pouquinho o body. Que é o que está se usando muito também. Então esse formato mais body deixa a mulher mais sensual, dá aquela cinturada, já valoriza o corpo. E no final ele já mescla a renda, que aqui por trás tem uma rendinha na saia, e a transparência. A barra, ela não é tão fina para não rasgar facilmente. Ela já vem com a mesma renda da saia. E compõe um look belíssimo, que dá para você ir direto para a praia. Ou passar em alguma confraternização antes e passar meia noite na praia, pulando as sete ondas. Para finalizar as dicas para o Réveillon, trouxemos aqui esse macaquinho lindíssimo. Bom, para finalizar, vamos agora de modelo macaquinho. Que é o modelo super fresh, modelo super verão. Que você pode brincar, pode pular à vontade, sem se preocupar, que ele é bem composto. Só que para dar uma brincada com as tendências agora de final de ano, a gente trouxe o macaquinho que tem um recorte na barriga. Recorte está muito em alta. Recorte, transparência, laço, decote. É o momento dele agora no verão. É o momento deles. Eu trouxe o recorte na barriga, para dar essa representatividade, a tendência. E também no busto eu trouxe esse laço. Que esse laço é uma dica muito importante para quem tem pouco busto. Para quem quer dar aquela valorizada e não sabe como. Quer chamar a atenção, quer dar aquela impressão de que tem mais. Aposta no laço, aposta no decote, aposta no bojo. E essa é uma boa dica. Esse laço aqui na frente, ele disfarça a questão do pouco busto e chama a atenção só para ele. Então fica uma coerção bem bacana. Eu simplesmente amei essa segunda dica. Agora sim, Bárbara, conta para a gente o porquê da cor rosa. Bom, antigamente era branco, né? Eu expliquei um pouquinho sobre isso no início da matéria. E agora, para finalizar, a gente vai dar uma brincada com as cores. Eu trouxe o exemplo do macaquinho rosa. Porque o rosa simboliza o amor, simboliza a leveza, simboliza a sua questão de sentimento mais leve. Mas você também pode aproveitar essa dica com outras cores. Pode brincar. Então agora, eu trouxe o exemplo do macaquinho, mas vocês podem mesclar na cor que você escolher, né? Com base nas dicas que a gente deu. A equipe vai deixar mais informações. Então faz assim, cruza os dedos, mentaliza seu desejo para 2019, veste a cor certa no look que a gente deu a dica aqui e vai que 2019 é todo seu. Espero que vocês tenham gostado das dicas para o Natal e Réveillon. Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Boas festas e um feliz ano novo. Para mais informações, dicas, detalhes, acesse o nosso site lftv.com.br Tchau, 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 tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto